Começa agora o programa A voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Da inteira responsabilidade Da Igreja Salvação de Todas as Nações Com o apóstolo Marcelino Mário Bento Igreja Salvação de Todas as Nações Igreja Salvação de Todas as Nações Igreja Salvação de Todas as Nações Jesus Cristo Salvador Na verdade não temos mais pra onde ir Precista, não desista Olha pra Deus, Jeová Em ti confiarei de todo o coração Em ti confiarei eu de todo o coração E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar E desta salvação em ti eu não quero mais duvidar Atenção povo de ter a Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento Já está cá inteiro Cuidar com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu um dia Esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a Igreja O som da falsa trombeta do Evangelho Ensinamentos de homens teológicos e homens mundanos Sim, muitos deles feiticeiros E começaram a interpretar a Bíblia na carne A Bíblia não se interpreta na carne Exceb homens espirituais cheios de espírito de Deus Que receberão o entendimento para poder desmistificar a palavra do Senhor Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba Perto do tanque da FIPAG Todos os domingos temos nos concentrado a partir das 7 horas e 30 minutos às 10 horas Para mais informações contacte o pastor Edmo Carlos Tomaz por 84034 8404 Ou 86 8457 268 Ou ao pastor Fernando Moel por 85 5541 211 Ou 87 33 041 68 Sigam-nos no Facebook ou Youtube do canal A Voz que Clama no Deserto Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Vindem, pois é mistério e muita sabedoria do alto Deus te abençoe maravilhosamente Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém O tempo está comprido Glória ao Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Cristo A todos os ouvintes da Rádio Certe A paz do Senhor Jesus Cristo A todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações Aqui vos fala o vosso amigo, o pastor Edmo Carlos Tomaz Pastor desta Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça O tempo está cumprido O reino de Deus se manifestou na Terra Programa este que tem por nome a voz que clama no deserto Que tem por líder e fundador o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Você vai ouvir agora os favos de mel Presta bem atenção No final nós vamos editar os nossos contatos Para você poder nos localizar Contactando-nos Glória ao Senhor Jesus Cristo Presta bem atenção Nos favos de mel no dia de hoje Glória ao Senhor Jesus Boa noite Graças eu te dou Senhor Jesus Pai, glorifico o teu nome Nesta noite Na tua presença Eu me ponho na disposição de ser um vaso Para falar Da tua palavra Para ensinar o povo Que se predispôs para entrar nesse momento Oh Deus Em nome de Jesus Cristo Fala conosco Pois nós somos carentes e apaixonados Pela tua palavra Aquele que vem a mim Para que possam crer e possam se salvar Senhor Senhor eu sei que hoje tu vais curar os enfermos Senhor eu sei que hoje os demônios vão largar suas vítimas E é hoje E no amanhã Todos eram curados E vivemos os dias E vivemos os dias Aleluia de todos são curados Prova de que Oh Deus Os frutos são visíveis Quero nas lives Como na igreja presencial Como na igreja presencial Em todas as nações O Senhor está a operar Assim a tua palavra se cumpriu na terra Pai Venha aumentar A porção do alivamento entre nós Pai Venha Em nome de Jesus Cristo Manifestar o teu poder E a tua glória Viva-nos Oh Deus Como a chuva seróia vem Oh tu que regas a terra Para que a terra possa receber a bênção do Pai Através da tua chuva Através do teu reino Da tua igreja na terra Eu repreendo todos os demônios Eu repreendo Satanás e os seus agentes nesta hora Pai Não permita que eles toquem No satélite Toquem Na rede Não somente a minha Mas também individualmente De todos que estão presentes aqui No nome do Pai No nome do Filho E do Espírito de Jesus Cristo Amém Então receba a cobertura Pelo sangue de Jesus Cristo Amém Vivemos Um mundo dominado pelo mundo Vivemos Num mundo Onde a verdade virou mentira E a mentira Virou verdade Vivemos Vivemos Num mundo Que é manipulado O mundo do engano O mundo dos cegos O mundo dos cadáveres Vivemos Em um mundo Cujo pecado se multiplicou Vivemos Em um mundo Em que a iniquidade Aumentou E o amor se esfriou nos corações dos humanos Vivemos Vivemos Em um mundo Em que a palavra de Deus Através do profeta Daniel Se cumpra em nós Que a ciência iria se multiplicar E os homens andariam De um lado para o outro Vivemos Em um mundo Para o inferno E em nome de Deus Os homens estão indo para o inferno Com a palavra de Deus Nas suas bocas Mas nunca Nos seus corações Por isso Eu venho Hoje para dizer Que você deve Fugir deste mundo Que está caminhando Para a morte A cova está aberta O inferno É real E o mundo É um lugar de passagem Ninguém vai permanecer aqui Como diz O Senhor Através do profeta Levantai-vos E andai Porque não tereis paz aqui Não terei descanso Por causa da corrupção Da corrupção Que Aleluia Prosperou Grandemente A corrupção Prosperou em nossos dias Aleluia Mas aquele Que se aprontar Que se ataviar Com vestimentas celestiais Vai escapar Da ira de Deus Vivemos em um mundo Que está caminhando Para a cova E eles estão a dormir E não sabem Estão indo para o buraco Vivemos um mundo De homens soberbos Que vão batendo no espeto Como os judeus Nós somos filhos de Deus Mas um mundo Que nunca produziu Frutos dignos De arrependimento Um mundo de pecadores Um mundo Que está morrendo Dentro da igreja Por isso Eu vim para te mostrar O que é o mundo O mundo E o seu sistema O mundo E o seu sistema Um certo dia Glória ao rei Jesus Cristo O apóstolo João Foi no céu Arrebatado No espírito E viu coisas E viu coisas Misteriosas E numa dessas visões No livro de Apocalipse Capítulo 17 Ele viu Uma mulher Uma prostituta Que estava sentada Sobre muitas águas Ok Você pode ler comigo E veio um dos sete anjos Que tinha as sete taças E falou comigo Dizendo-me Vem E eu te mostrarei A condenação Da grande prostituta Que está sentada Sobre muitas águas Com a qual Se prostituíram Os reis da terra E os que habitam Na terra Se embebedaram Com o vinho Da sua prostituição E levou-me Em espírito A um deserto E viu uma mulher Assentada Sobre uma besta De cor escarlata Que estava cheia De nomes De blasfêmia E tinha sete cabeças E dez chifras E a mulher Estava vestida De púrpura E de escarlata E adornada Com ouro E pedras preciosas E pérolas E tinha na sua mão Um cálice De ouro Cheio Das abominações E da imundícia Da sua prostituição E na testa Desta mulher Estava escrito O nome Mistério A grande Babilônia A mãe Das prostituições E abominações Da terra E vi que esta mulher Estava embriagada Do sangue dos santos E do sangue Das testemunhas De Jesus E vendo-a eu Maravilhei-me Com a grande admiração E o anjo Me disse Por que te admiras? Eu te direi O mistério Da mulher E também da besta Que atrás A qual tem sete A cabeça E das chifras Tu viste Ok? A grande Babilônia O mistério Entre nós Mas para mim Já não é mistério O mistério É um enigma Que ainda não foi decifrado Até então Foi um mistério Mas o Espírito Santo Vem desnudar Esse mistério Decifrando ele Aos olhos Dos seus filhos João João Viu Uma mulher Sentada Sobre muitas águas E foi dito Eu vou te mostrar A condenação Da grande prostituta Que está sentada Sobre muitas águas Lá mais Lá mais em diante Você vai ver A explicação O que significa Muitas águas Povos Nações E línguas Então Uma mulher Assentada Sobre muitos Povos da terra Sobre muitas nações Sobre muitas línguas E o anjo Diz a João Que esta mulher É uma prostituta Na qual Se prostituíram Os reis Da terra E os que habitam Na terra Se embebedaram Com o vinho Da sua prostituição Prestem atenção João disse Estava essa prostituta Ou esta mulher É uma mulher prostituta Sabe por que Que ela é prostituta? Porque ela se prostituiu Com os reis Da terra Prestem atenção Ela se prostituiu Com os reis Da terra Não somente Se prostituiu Com os reis Da terra Também João foi lhe mostrado Que Todos os habitantes Da terra Se embebedaram Com o vinho Da sua prostituição Com os reis Se prostituíram Os habitantes Da terra Se embebedaram Com o vinho Da sua prostituição O que significa O que significa isso? Quem é essa mulher? Antes de dizer O que significa isso Eu tenho que dizer Quem é essa mulher Prostituta Que se prostituiu Com os reis Da terra? Será que Você precisa Matutinar A tua mente Para você entender Quem é esta mulher? A mulher Sempre representou A igreja Por isso A igreja de Jesus É uma mulher É a noiva De Jesus Israel Foi sempre chamada Como a mulher De Deus Que gerou filhos A Raquel Já não mais Israel Mas temos uma igreja Cujo noivo Que em breve Deixará de ser noivo Para ser esposo E ele pode ser Chamado esposo também Que é Jesus Essa é a igreja Mas estamos a encontrar Uma mulher Prostituta Se a mulher É a igreja E quem é essa Mulher prostituta? Ou então Adúltera Que se prostituiu Com os reis Da terra Quem é esta mulher? Adúltera Esta mulher É Ou são Todas as religiões Diabólicas Esta mulher São Todas as igrejas Desviadas Um certo dia Chegou até A minha casa Na antiga minha casa Que já não é minha Não tenho casa Na terra não tenho casa Chegou até mim Um demente Eu estava na varanda Eu estava na varanda da casa Gradeado da varanda E Esta mulher Ou esta Esse demente Esse homem Maluco Como nós chamamos aqui Na nossa terra Demente Perguntou-me Para um pastor E ele me disse Eu vim procurar O pastor Bonifácio E eu assustei Primeiro É demente Está perguntado Por um pastor E o pastor Bonifácio É um desconhecido Diante de mim Naquela casa Só vivia O pastor Marcelino Como Carinhosamente As pessoas Me chamavam No passado Pastor Marcelino E eu respondi Ao maluco Aqui não tem Pastor Bonifácio Aqui tem Pastor Marcelino E o maluco Deu uma gargalhada E de repente Nem eu acreditei Por que eu lhe falei isso Porque Ninguém fala O maluco se converte Talvez um tolo E eu naquele dia Não me fiz tolo Mas eu creio Que Deus prometeu Para que Ou então Me fiz tolo Para que Descobrisse alguma coisa E eu falei Ei Você tem que se converter Tá E o maluco Me respondeu Eu já sou convertido Sem eu querer E eu lhe perguntei De que igreja Pertencia Olha o que Que ele me falou Minha igreja É Do São Judas Iscariotas Deu uma gargalhada E foi embora E eu vou explicar O que o maluco Queria dizer O maluco queria dizer Que a igreja dele É a igreja católica E todas E todas as outras Desviadas Se nós formos Para interpretar Quem foi Judas Iscariota Vamos encontrar Alguém que traiu O seu mestre Agora entenderam Agora vamos No contexto Da igreja A igreja Que traiu O seu noivo O mesmo mestre De Judas É o noivo Da igreja Agora entenderam Todas as igrejas Caídas Todas as igrejas Diabólicas São igrejas De São Judas Iscariotas Todas as religiões Do mundo São Essa grande Babilônia É verdade Que ele tem uma mãe E tem filhas Então aí vem a divisão Babilônia é tudo Mas agora Tem a mãe E as filhas E vamos encontrar Quem é a mãe Vais encontrar A mãe Aquela Que se prostituiu Com todos os reis Da terra Quem é o rei Na terra Que não Se prostituiu Com a igreja romana Me mostra ainda aí Eu duvido Alguém vai dizer Ai As nações Do Estado Islâmico Arábicas Não sei como é Que se chama aí Como o Iraque Sua constituição É religiosa E a religião É islamismo Como possivelmente A Arábia Saudita Também Não sei Esse país Todos aí Naquele corno Ou então Naquela penússula Arábica Como Dalem Eufrates Iraque Irão Não sei o que Tem O Islã Como A religião Predominante Ou então Do Estado O Estado Não é laico Naqueles países O Islã É a igreja Do Estado Enquanto que Nos países Ocidentalizados O Estado Laico Mas é mentira Não existe Laicidade Nenhuma A igreja Romana É a igreja Dos Estados Até mesmo Lá Aonde O Estado Ou então A religião Islâmica É a religião Do Estado Seus reis Vão se prostituir No Vaticano Tenham A Roma Como sua Mulher Reconhecem E por isso Podem falar Em público Mal do Ocidente E da religião Ocidental Mentira A noite Todos Estão Indo Se prostituir Por isso O comunismo E outras práticas Para unir As religiões Eles apareceram E quem é A cabeça Do comunismo Não foi o Islão Não foi o Budismo Não foi o Hinduísmo Nem tampouco O líder cadáver Que já acabou de morrer Da igreja Evangélica Do mundo Cuja sede É a América E esse homem Se chama Quem? O Belgrão Que era O representante Da igreja Evangélica No mundo No tocante Ao Concertos Mundiais Preste atenção A mãe É esse que criou O telecomunismo É a Roma Então essa é a prostituta A prostituta mãe E as outras São as prostitutas filhas E nós estamos a ver aqui Que todos os reis Vais ver isso Todos os reis das nações Reconhecem Tem aliança Reconhecem A Roma Todos Até Já falei Nações Cujo Estado Tem uma religião Mentira Ok Então essa é a prostituição Essa prostituição significa aliança Acordos Concordatas Amizades Amizades Ele é a mulher E eles são Os reis Os homens Que fizeram essa concordata Essas alianças Essa aliança Esse pacto No mundo inteiro Não há nação que escapa Não tem Não E qual é o vinho O vinho Da sua prostituição Que embebedou Os habitantes da terra Todos os habitantes da terra Beberam Do seu vinho E a idolatria A doutrina Da idolatria Alguém disse Não Mas as igrejas evangélicas Não beberam Doutrina dele Ontem Os pastores Os membros Das igrejas evangélicas Não celebraram 14 de abril Esse é só para começar Uma Um dos venenos Um dos vinhos Ou uma parcela Um dos copos São Esses deusas Esas datas Esos ídolos Entenderam? Ontem Nas igrejas evangélicas No mundo inteiro Vocês aí no Brasil Me falam aí Celebraram O 14 de abril E como vocês vão dizer Que vocês não bebem Vinho Da prostituta Se vocês se passaram Presentes Se vocês Celebraram O mundo todo Muçulmanos Budistas Hinduístas Ortodoxos Católicos Evangelicos Espíritas Todos Beberam desse vinho Não tem o dia dos finados Só vou dar um exemplo Todos se prostram Como diz o brasileiro Enxuca a vera Da morte Para lhe dar presentes Flores Perfumes O mundo todo Não se prostra No dia 25 de dezembro Para adorar o diabo De onde foi isso? Não estou a explicar Para vocês entenderem O que é isso O vinho Da sua Prospição Viu? Ele inventou E os governos Legalizaram Tem datas Que eles inventaram Que são Feriados Os nacionais Outros Não são feriados Mas são celebrados Pode ser uma data Aí Não se lembra Inventaram uma outra Mas é ele Estás a ver Por exemplo Os chineses Não é dia 25 de dezembro Os budistas Os islamistas Não é dia 25 de dezembro Mas eles Aprenderam com a mãe E eles também inventaram A data deles Entenderam No Brasil Não é dia 14 de abril Aprenderam com a mãe Inventaram Outra data Mas o demônio é o mesmo Por isso Ela se chama Deusa mãe O centro da adoração Na igreja da mãe prostituta É a deusa mãe E vai tendo As suas filhas Mas o demônio é o mesmo Dato é diferente Mas o espírito é o mesmo O veneno Veio da mãe A mãe vomitou E as filhas Aprenderam com a mãe E vão bebendo Do mesmo veneno E vão vomitando Vão contaminando A terra Este é o vinho Da sua prosseguição E eu vi uma mulher Sentada sobre uma besta De cor escarlata Que estava cheia De nomes de blasfêmia Ouviu? Nome de blasfêmia São não sei quem Santo não sei quem Santa Maria Santa Bárbara Não sei quem Eucaristia Papa Papa Santa Figenia Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio Pedro Pescador Santo não sei quem Mãe de Jesus Porta da Aliança Arca da Aliança Torre de Marfim Tudo isso Rogai por nós Rogai por nós Até a porta Rogai por nós Até a arca Rogai por nós Mãe de Deus Rogai por nós Anjo Gabriel Rogai por nós São Miguel de Assis Rogai por nós Santo Antônio São Francisco de Assis Santa Figenia Santa Teresa de Calcutá Santo Carol Não sei quem Elite Não sei quem Falta só Santo Lênine Falta só Objetificar Vladimir Elite Lênine Vladimir Putin Falta só Objetificar Jonas Malheiro O Santo Savimbe O Santo Savimbe São José Eduardo Santos Rogai por nós Santa Bárbara Santo não sei quem Mamã Muxima Santo Antônio de Lisboa Dia dos finados Dia dos namorados Natale Dia não sei do quem Dia não sei do quem São Bento Dia da mentira Dia do sexo Dia da comida Dia não sei do que Da carne de porco Dia da carne do peixe Dia Tudo isso Ouviste Valdemir de Santo Santo que toco São toco São quimbango Santo pão e vinho São Marcelino São Marcelino Pão e vinho Rogai por nós Essa brincadeira Esse vinho Que vocês Não entenderam ainda O vinho é esse Esse é o vinho Esse é o vinho Dia do hipopótamo Antônio Paulo Sim Dia da gazela Dia do gavião Até São porco São cachorro São gato São mosquito São mosca São sol Santa lua Santa estrela Tudo isso Estrela da manhã Rogai por nós São satanás São macabeu São judas Escariota Tudo isso Mas o centro Está na mulher A rainha Do céu Santa filomena Novembro rosa Daqui a pouco Daqui a pouco Santo Aue Santa lua São tudo É este vinho É este vinho É este vinho Daqui a pouco Já vão santificar Um homossexual E dizerem São homossexualismo Santo homossexual Santa lésbica Daqui a pouco São papai noel Viu? Tem papai noel Ele é um santo Dia das bruxas Santa Biba Santa Ludmilla Feber Santa Muxima Santa Calcutá Daqui a pouco Já terês Um outro santo Santo Mata Mata Mourisca Felipe Vita Daqui a pouco Já vão ter um outro santo Santo Mata Mourisca O homem Que é muito jovem Abandonou Portugal E viveu toda a vida Pela igreja católica Angola E pelos angolanos Então precisa ser beatificado Ai A Titica Tem feito grande coisa Na terra Santa não sei quem Santo não sei Tudo isso Santo Pelé Tem Santa Efigênia Santa Bárbara Santa Eugênia Então Dia do herói nacional Tudo isso Prenderam com a mãe Eles também disseram A mãe tem As nossas datas Nós também vamos enviar Por quê? Fundar nossas A política A política Aprendeu com ela Esses heróis Que estão na política São esses santos Os deuses Dos políticos As imagens Aprenderam Com a Roma Por isso Esse é o vinho Da sua proscrição Que embebedaram Todos os Mãos E dizer Menos eu Mas não é com palavras Somente Com fatos Você não deve participar Deste vinho Todos que beberem Deste vinho Vão beber Do cálice Da ira De Deus Resistam isso Todos que beberem Participarem Deste cálice Vão participar Do cálice Da ira De Deus Aquele que João disse Quem vos ensinou A fugir Da ira De Deus É a condenação Eterna Por isso Para terminar A minha mensagem O mesmo Deus Vem e diz Sai do meio Deles Pouvo mel Não é só Para sair Da mãe Também das filhas Esses propósitos Que se faz Nas igrejas Evangelicas Leva isso Leva vela Leva isso Na tua casa É a mãe Que eles ensinam São os santos São os bonecos Os evangélicos Também tem Seus ídolos Eles assumiram Seus ídolos Aqui Camufladamente Tem ídolos Leva isso Põe na tua casa Essa flor Põe na tua casa Esse não sei o quem Põe esse retrato Do papai Na tua casa Põe não sei o que Essa reia Põe esse não sei o que Tudo São os deuses E o povo Que não conhece A verdade Adora Esses deuses Esses objetos Na igreja católica Tem objetos E na igreja evangélica Também tem objetos Lá vende Aqui também vende Mas Tu Que me ouves Foge 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 Senão Vais beber Vais participar Do cálice Da ira De Deus Deus Vai derramar A sua ira Sobre a grande Babilônia E as suas filhas Sobre a prostituta Mãe E as prostitutas Filhas Foge A tempo Sai do meio Deles Povo meu Para que vocês Não encorram No mesmo castigo Que o Senhor Está a trazer Contra essa prostituta E as suas filhas Sai o povo Não ireis correndo Nem fugindo Mas o Senhor Irá a vossa frente E a vossa retaguarda Ao vós que levais Os vasos Do Senhor Santificai-vos Santificai-vos Santo Não é aquele Que foi beatificado Na Roma Santo É aquele Que guarda A palavra Do Senhor Santo É o nascido De Deus E ama o Senhor Santo É aquele Aleluia Que tem o temor De Deus Santo É aquele Que adora Deus É esperto Em verdade Santo É aquele Que foi remido Lavado E santificado Pelo sangue De Jesus Santo É aquele Que recebeu O verdadeiro Espírito Santo E não falta O Espírito Santo Isso aqui é santo Não são santos Beatificados Na Roma Prostitutas Dizem que São santos Se fossem santas Homossexuais O homossexual João Paulo II Porque é santo Sai fora A prostituta Teresa Dizem que é santa A prostituta Efigênia Os assassinos Ok Se vocês Mesmo são Alguma coisa Venha me prender Me matam Pelo que eu estou a falar Estou aqui Estou aqui Oh mãe Oh prostituta Se não estão a me ouvir Estou aqui Eles vão derramar Muito sangue Dos santos E das testemunhas De Jesus Venha derramar O meu sangue Se você não tem medo De mim Não venha Por que Você sabe O que está Falando aqui Me matam Vem Então vocês Não São acariciados Pelos reis Tudo que vocês Pedem aos reis Os reis fazem Em todas as nações Tudo Que eles Querem pedir E por que Não pedem Prende aquele homem Cala a boca Daquele homem Mata aquele homem Estão em silêncio Estão a fingir Que vocês não estão A me ouvir Porque vocês sabem Que eu vim Para acabar Com vocês Eu vou destruir Esse sistema Esse sistema Maligno Diabólico Ouvi-se O povo da terra Foge Sai do meio deles Povo meu E não Presumem Vós mesmo Que vocês São filhos de Deus Participando Do vinho Da prostituição Da grande Meratriz Que vai ser Destruída Em breve Vocês estão A beber Do vinho Dele E vocês Dizem Que são Filhos de Deus Vocês participam Das suas Idolatrias E vocês Dizem Que são Filhos de Deus Mandaram-me Um vídeo A partir De Qatar Me disse Após Olha a brincadeira Na terra Olha o Avivamento Da América Há mais de Cem horas Não sei Cinquenta horas Ou cem horas Os jovens Não saem Do lugar Só estão A adorar Estão Chamando isso Avivamento Prostitutos E prostitutas Cheios De demônios Não tem Nada De avivamento Aí Quando há Derramamento Do Espírito Os pecadores Choram Não por emoções Pelos seus pecados Ninguém ficaria de pé Mas estão a chorar Estão nuas Quando o Espírito Santo Desce Quem está nua Vai se esconder O pecador Se esconde Na presença Do Senhor Como está escrito Quem poderá estar em pé Diante de um Deus Santo Mas estão lá A chorar Com emoções Estão possuindo Demônio Nuas A mesma jovem Que está a fazer Publicidade Do avivamento A blusa Termina aqui A blusa Aqui está a lua Está a dizer Grande mover na América Grande mover na América Grande mover na América As senhoras Esses jovens Não param de chorar Possessão maligna Afetos Entranháveis Do maligno Por isso América É a filha Mais velha De todas As prostitutas Filhas Porque É a líder Da igreja Evangélica No mundo Tirou da mãe Contaminou As nações Ok Brincadeiras Na terra Jovens Todos Endemoniados Estão a chorar Há cem dias Que não vão Cem horas Que não voltam Para as pessoas Que são dias Ou horas Não sei Parece que é horas Estão lá chorar Isso não é a mesma coisa A mesma coisa Do falso avivamento Do Zil Song Da Austrália Mais tarde Vocês se aperceberam Que aqueles jovens Afinal eram homossexuais Prostitutas E prostitutos Drogueiros Mas são aqueles Que vos faziam Vibrar Não é o falso avivamento Dos macobas Do Congo Hã? Que faziam chorar As pessoas As crianças choram As adolescentes choram E diz que isso é avivamento 140 horas Sim A Olimpiada Diz Há 140 horas Não param Desceu Demônios Ou desceram Demônios Possuíram os jovens Os jovens Estão eponitizados Estão possessos Vais encontrar isso No centro da Macumba No centro da Macumba Isso acontece Quando os espíritos Tomam posse Ou então possuem as pessoas As pessoas Ficam a delirar Ficam deitadas no chão A rebolar Ficam Perdão O consciente Sim E ficam totalmente Punitizados Pode ficar uma semana Naquele estado De punitiz Como é? Eposipunitiz De punitiz Ficam tomados Lá no candomblé Vais encontrar Vais encontrar Todos Totalmente Punitizados Cheio de demônio Possessão na mente Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Então estão todos Convidados Para os nossos cultos presenciais Que nós temos tido Todas as terças E quintas-feiras A partir das 16h E nos domingos Tem sido Glória ao Senhor Jesus Cristo 7h30min Aqui na cidade de Tete No bairro Mateus Sansão Mutemba Perto do tanque Da Fipagio Obanca Xambula Também estamos Localizados No distrito De Caora Baça Em Marueira Lá tem sido Também os cultos presenciais Todas as terças-feiras E quintas-feiras A partir das 14h30min E nos domingos Também lá tem sido 7h30min Em Chirose Ponte Está lá a nossa igreja Que também Apenas temos cultuado Nos domingos A partir das 7h30min Louvado seja Deus Se esforce Ó mulheres Ó homens Para os nossos cultos presenciais Que nós temos tido No meio da semana Ou mesmo Você pode se esforçar Para chegar domingo Glória ao Senhor Jesus Cristo Se esforce Largando o pecado Não se deixe levar Por mentiras Não se deixe levar Por falsidade Por engano Por mensagens Fabulosas Que alegram os vossos corações Mas não trazem Solução dos vossos problemas Os falsos profetas Estão na terra Aqueles que estão A aparecer Nas redes sociais A quem vocês os conhecem São filhos do diabo Filhos da perdição Esses aí Não são servos de Deus Muitos deles São filhos do diabo E assim Deus não coopera com eles E tudo Quando que vocês Têm visto E tem ouvido É para a carne É para o corpo E o corpo Nada presta A carne Para nada presta Glória ao Senhor Jesus Cristo O Espírito É que vivifica Não vos alegreis Por terem visto Tais coisas Pois Vocês devem se alegrar Por vossos nomes Terem sido escritos Por Deus No livro da vida Não Essa alegria Que vos trazem Na carne E assim Vocês continuam A padecer O que vocês sabem Que padecem Então Não se deixe levar Por esse filho do diabo Não conheço Uma outra igreja Viva cá em Tete Se não for As portas do inferno E seus servos Que são Satanistas O tempo está cumprido O reino de Deus Se manifestou Na terra Glória ao Senhor Jesus Cristo Se esforcem Largar o pecado Nenhum pecador Vai ver Deus Nenhum pecador Vai entrar no céu Sem a santidade Ninguém verá Deus Vocês estão a buscar Coisas Que não vai Vos levar a salvação Vocês estão se esforçando Dia após noite Sendo obedientes A serem dizimistas E ofertantes Com o fim De serem abençoados Vocês não vão ser abençoados E vocês não vão ver Deus Deus tem que ser obedecido Por amor a Ele Por amor a Sua Palavra Não por amor A fins Inconfensos Que só vão Alegrar os vossos corações Os pecadores Não são dignos De serem abençoados Pois eles são carnais E os carnais Para nada Presta para Deus O fim deles É segundo as obras deles E vocês são orientados Para serem ofertantes E dizimistas E não amarem a Deus Por isso também Vocês estão doentes Vocês estão doentes Vocês sabem Estão doentes Vocês estão mal Então Não se deixem levar Por essas mentiras Por causa das danças Dos pianos Vocês conhecem De vossas vidas Que vocês São pecadores Que vocês são Idólatras Vocês são Alcoólatras Vocês são mentirosos Vocês são adultos Fornicadores Corruptos Vocês são drogueiros Vocês sabem As vossas vidas Então Não se deixem levar Por essas mentiras E assim Essas palavras Fabulosas Que alegrem Não achar a visão Verdadeira Que vem do alto A esses Jesus aparece Aos que se arrependem De seus pecados E assim Se aproximam A Deus Pedindo ajuda Assim como No seu tempo Os que foram sinceros Buscaram A visão Diante dele E os deu Segundo a fé De que eles tinham Sejam vocês Também sinceros Não se deixem levar Por mensagens Fabulosas Nunca mudaram As vossas vidas Vocês sabem Os anos Que vocês estão lá Muitos de vocês Estão frustrados Muitos de vocês Têm gastritis Têm miomas Muitos de vocês Estão afetados Com HIV Muitos de vocês Têm estresse Muitos de vocês Comem coisas Sem sal Muitos de vocês Comem coisas Que não tem doçura Muitos de vocês Sabem Que são doentios Muitos de vocês Vivem de Remédios É morte Isso é um cheirinho Daquilo que vai estar Consumado no inferno Arrependam-se Glória Senhor Jesus Cristo Então Deus abençoe A todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Somos a igreja Salvação De todas as nações Sol da justiça Glória Ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe A todos vocês Que têm escutado Os nossos programas Neste lugar Eu convido A todos vocês Que estão Em Matundo Você que conhece Na Báscula Na Báscula Todos vocês Que são de Matundo Procurem chegar Na Báscula Bem perto Da Báscula Todas as terças Feiras 15 horas e 30 minutos Procurem chegar Na Báscula Usando o contacto Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará Você chegará Até a nossa igreja Eu vou mandar Alguém Para vir Te buscar Na Báscula E você chegará No lugar Onde nós Teremos que cultuar Em Matundo Todas as terças Feiras Quintas Feiras 15 horas e 30 minutos Chega na Báscula Comunica-me Usando este contacto Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará Até a nossa igreja Que está Em Matundo Nos domingos Procurem você Me comunicar 7 horas e 30 minutos Eu vou mandar Alguém Para vir te buscar Na Báscula E você chegará A nossa igreja Que está aí Em Matundo Bem perto Mesmo Da Báscula Eu vou mandar A Mwense A Mwumufuna A Igreja Atui De Nemberene Utanga De Nemberene Tamba Telefonimos No Miranum De passe E mandamos Para Carambutuacate E Nipano E quando Eu vou passar Em Jirense Eu vou Quando Eu vou E quando Eu vou passar Em Jirense E quando De Nemberene A Mwense De Nemberene A Mwense De Nair 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 Todas as terças Feiras E quintas Feiras Haverá a concentração De todos aqueles Que estiverem Naquele lugar 15 horas e 30 minutos 16 horas Em pontos Teremos que iniciar Com os nossos Cursos presenciais Na Báscula Glória Senhor Jesus Cristo Todos os domingos Teremos que nos concentrar 7 horas e 30 minutos Então 8 horas em ponto Teremos que iniciar Com os nossos Cursos presenciais Estamos na cidade de Tete Bairro Mateus Sansão Mutemba Perto do tanque Da FIPAG Glória Senhor Jesus Cristo Você pode chegar No tanque Da FIPAG Você pode chegar Na Banca Xambula Você pode chegar Glória Senhor Jesus Cristo No mercado Dom Sango Ou Mercado Inhamis Escola Lázaro Vinho Ou mesmo Escola Sansão Mutemba Há quem conhece A cidade de Tete Bairro Mateus Sansão Mutemba Chegando nesses lugares Quer seja Terça-feira Quinta-feira Glória Senhor Jesus Cristo 15 horas e 30 minutos Eu vou mandar Alguém Para vir te buscar Para você Assim Participar Os nossos Cultos presenciais Que nós temos Tido Todas as terças-feiras Quintas-feiras Às 16 horas Procura Me contactar 15 horas e 30 minutos Chegando nesses lugares Que eu já falei Glória Senhor Jesus Cristo Cidade de Tete Bairro Mateus Sansão Mutemba Tanque da FIPAG Panca Xambula Chegando nesses lugares Facilmente Você chegará No lugar Onde nós temos Cultuado Eu vou mandar Alguém Para vir te buscar E assim Você chegará Até a nossa igreja No meio da semana Glória Senhor Jesus Cristo No domingo É 7 horas e 30 minutos Chegando nesses lugares Você me contactando Eu vou mandar Alguém Para vir te buscar Assim você irá Escultuar conosco Na nossa igreja Salvação De todas as nações Sol da justiça Que tem por líder Fundador O apóstolo Marcelino Mário Bento Glória Senhor Jesus Cristo A nossa igreja Também que está Em Caorabaça Glória Senhor Jesus Cristo Em Maroeira Chega lá 14 horas e 30 minutos No mercado De Maroeira Usando o mesmo Contato Eu vou te encaminhar Até que você Possa chegar Na nossa igreja Que está Em Maroeira Todas as terças Feiras Quintas Feiras 14 horas e 30 minutos Em Maroeira Em breve Já vamos ter A nossa igreja No songo Glória Senhor Jesus Cristo Glória Senhor Jesus Todos os domingos A pena Temos cultuado Em Chirose Ponte Chega em Chirose Ponte Aí no mercado De Chirose Ponte 7 horas e 30 minutos Usando o mesmo Contato E daqui a pouco Já vou editar Você chegará A nossa igreja Que está Em Chirose Ponte Todos os domingos Quer seja Na cidade De Tete Quer seja Na Báscula Quer seja Glória Senhor Jesus Cristo Em Maroeira Cheirose Ponte A hora é a mesma 7 horas e 30 minutos Nos domingos Louvado seja Deus Liga-me cedo Comunica-me cedo Porque quando forem 8 horas Muitas das vezes Eu coloco O meu telefone No modo de voz Ou mesmo Desligo Não seja Pessoa Sem atitudes Ligando tarde Glória Senhor Jesus Cristo Vocês estão sendo Dados oportunidades Não digam Que vocês Não ouviram Não digam Que vocês Não tiveram Oportunidades Não digam Que vocês Não foram Dados Chances Por Deus Então O tempo É este Arrependam Se esforcem Fazendo aquilo Que vocês Estão a ouvir Para que vocês Possam alcançar O descanso Das vossas almas O refrigério Das vossas almas Para que vocês Possam estar Com Deus Eternamente No céu Tudo passa Tudo vai passar Os céus E as terras Vão passar Mas todos Aqueles que guardarem A palavra de Deus Assim como A palavra de Deus É vida E permanecerá Vida Que é Cristo Assim você Também Viverás Eternamente Com o nosso Senhor da glória Jesus Cristo É o seu santo nome Deus abençoe A todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória Senhor Jesus Cristo Guarda Esse contato Aqui Para você chegar Na nossa igreja Se assim você Quiser chegar Na nossa igreja Para cultuar conosco Aí vem o contato Oito quatro Oito quatro Trinta e quatro Oito Quatro Zero Quatro Repito o contato Oito quatro Zero Trinta e quatro Oito quatro Zero Quatro Repito o contato Oito quatro Zero Trinta e quatro Oito quatro Oito quatro Quatro Glória ao Senhor Jesus Cristo A nossa igreja Está em toda Esta nação De Moçambique Glória ao Senhor Jesus Cristo Você que queres conhecer Essa nossa igreja Em qualquer outra parte Desta nação Nas províncias Usa o mesmo contato Eu vou te fazer conhecer O pastor Que estiver nesta província Onde você está Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Despede Amém Quero ser a tua voz Anunciar A salvação Aos que não Ouviram a mensagem da cruz Quero ser a voz Que clama no deserto E pede que a unção Seja derramada Quero ser a voz Que clama e não se cala E alerta a nação Que o Senhor não tardar Quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do templo Agora se calou O que era santo O mundo transformou E não virá Então virá De um lugar Uma voz Que não se calará Quero ser a voz Que clama no deserto E pede que a unção Seja derramada Seja derramada Quero ser a voz Eu quero ser a voz Que clama no deserto A tua voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A tua voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz